que diz assim, ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja da Galáxia, chamando os irmãos de insensatos. Quem vos fascinou? A palavra fascínio vem de forte atração por algo ou por alguém. E Paulo está perguntando aos gálatas, quem vos fascinou? Por quem vocês foram seduzidos, induzidos, enfeitiçados, atraídos ou enganados? Esse é o sentido desta palavra, fascínio. Forte atração por algo ou por alguém, um sentimento ou uma sensação de profundo encantamento. As pessoas ficam encantadas com o que os homens falam em nome de Deus. As pessoas ficam empenotizadas com aquilo que as pessoas falam, usando a Bíblia. As pessoas são induzidas, seduzidas. E Paulo encontrou essa situação em uma igreja que ele a priori, a princípio, pregou a genuína palavra da graça de Deus. E quando ele saia, quando ele continuava com a sua missão, com o seu apostolado, quando ele retorna, ele vê uma igreja instável. Insegura. Ele vê uma igreja vacilante. Uma igreja que foi levantada na graça, mas já estava andando pelo campo da lei. Já estava de novo praticando as obras mortas, oriunda do judaísmo. A ponto de o próprio Paulo repreender o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 14, dizer para Pedro, na presença de todos da igreja, que Pedro não estava andando em conformidade com a verdade do evangelho. Porque Pedro estava querendo judaizar os gentios, ou seja, o povo que não tem origem com os judeus. Ou seja, não é da semente dos judeus. Nós somos gentios. Nós somos este povo que Deus chamou e atraiu pela sua graça. Mas este povo estava decaindo e eles estavam sendo enfeitiçados. Induzido. E Paulo diz, quem vos fascinou? Insensatos. Quem vos fascinou? Para não obedecer, diz a verdade. Este povo já não estava mais obedecendo a verdade. Eles já estavam se desviando para o outro evangelho. Para o outro Jesus. Para o outro Espírito. E Paulo diz, quem vos fascinou? Quem induziu vocês? Quem enganou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Abra os olhos. Vocês foram chamados na graça de Deus. Vocês estão retrocedendo. A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo estava dizendo em outras palavras aqui. Paulo estava dizendo, eu não preguei Jesus de Nazaré para vocês. Eu não ensinei vocês a seguirem o Nazareno. Vocês agora foram apresentados àquele que foi crucificado e naturalmente ressuscitou entre vós. Paulo estava dizendo como ele disse para os coríntios. Segundo a carta de Paulo aos coríntios, capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Jesus, segundo a carne, o Nazareno. Agora, na nova aliança, no novo pacto, já não conhecemos mais desta forma. Não é para você imitar o Nazareno. Você está debaixo da graça de Deus. Você foi chamado para viver agora para o Cristo ressuscitado. Ai, irmão, mas Jesus rejuou. Jesus também foi circuncidado. Jesus, ai, você não foi chamado para viver as obras do Nazareno. Ele veio cumprir a lei porque era impossível o homem cumprir. Mateus 5, 17. Ele cumpriu a lei e estabeleceu a graça no seu sangue. Ou seja, a nova aliança não nasce em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso são livros históricos. A nova aliança nasce depois que Jesus morre, derrama o seu sangue e ressuscita ao terceiro dia. É disso que Paulo está falando. Mas quem vos fascinou? Quem enganou vocês? Perante os olhos, vocês receberam Jesus Cristo crucificado. Quem enganou vocês? Quem seduziu vocês? Por quem vocês estão tendo aí uma forte atração? Sabe? É aquele homem que é casado e de repente ele bate o olho em outra mulher. E ele é atraído pelas vestes daquela mulher. Pela forma que aquela mulher olha. Ele é empenotizado. Ele decai. Ele cai na carne. Assim estava essa igreja, decaindo da fé. Indo, partindo para um outro evangelho. Sendo seduzida. Sendo enganada. Ludibriada. Quem vos fascinou? Quem enganou vocês? Quem está impedindo vocês de obedecer a verdade? São os homens, né? Vamos lá. Atos dos apóstolos. Capítulo 8, versículo 5. Olha que relato interessante. A igreja primitiva. Os sinais e os prodígios estavam em evidência. E descendo Filipe, a cidade de São Maria lhes pregava a Cristo. Então, os sinais e os prodígios, as maravilhas estavam acontecendo. E aí, Filipe desce na cidade de São Maria. Mas quando Filipe chega lá, Filipe não pregava a igreja tal, a igreja Y. Filipe pregava a Cristo Jesus. Então, quando Filipe está pregando a Cristo Jesus, olha o que acontece. Seis. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que, Filipe? Preste atenção no que nós temos pregado. Porque se você se assenta. Se você ouve esse pregador. Mas se você não presta atenção naquilo que nós estamos ministrando. Você vai sair daí dizendo que não entendeu nada. Me chamando de herege. Me chamando de falso profeta. E você está, entre aspas, impedindo, ou se impedindo, ou se excluindo, de viver uma graça genuína. Uma libertação no teu coração. Tu preste atenção. Ouça atentamente. Não apenas ouvir, mas entender. Como disse Jesus aos seus discípulos. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviu, e o que você ouviu nessa manhã? Ouviu e viu os sinais que ele fazia. Existem sinais na tua vida de Deus. Você foi chamado para operar sinais por Deus. Porque haverá uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Haverá uma diferença para este povo que confessa esta palavra. Que vive o Evangelho puro. Onde Jesus Cristo é o cabeça. Onde não se submete a mandamento de homens. Porque entendem que o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Aqui nós honramos uns aos outros. Nos respeitamos. Mas o dono da igreja não é um pastor ou presidente. O dono da igreja é Jesus Cristo. E é Ele que manda e Ele que governa a tua vida. Ainda que os homens não aceitem. Olha lá. Atos 8, 9. Estava ali. Porque sempre tem alguém permeando o meio, né? Paulo disse também aos crentes da galáxia. Que muitos entravam no meio deles. Para expiar a liberdade que eles tinham em Cristo. Paulo disse, cuidado. Muitos entraram no nosso meio só para expiar a nossa liberdade. Ah, deixa eu ver essa igreja. O que é que eles fazem? O que é que eles pregam? Como eles se comportam? Mas não vivem a graça. Quero expiar a nossa liberdade. O que é isso, irmão? Você agora está vestindo calça? Mas lá você só vestia saia grande. Oh, meu irmão. Nós somos livres em Cristo. Tudo com ordem e decência. Com a mente renovada no Senhor Jesus. Discernindo. Entendendo. Consciência pura. Então, com o Felipe não foi diferente. Enquanto ele está lá ministrando. De repente aparece um personagem no meio deles. E estava ali um certo homem chamado Simão. Que anteriormente exerceram naquela cidade de Samaria. Cidade de Samaria. A arte o quê? Mágica. Ai, como existem muitos mágicos hoje nos ditos altares de Deus, irmão. Então, esse homem estava ali. Chamado Simão. Que anteriormente exerceram naquela cidade a arte mágica. E tinha o quê? Iludido o povo de Samaria. Dizendo que era um grande personagem. Ah, meu irmão. Esse homem há muito tempo ele estava naquela cidade. E há muito tempo ele estava iludindo o povo de Samaria. Mas ele iludia como, irmão? Ele iludia dizendo que ele era um grande personagem. Ah, não tem como não falar, né, irmão? Estão assim hoje, amados. Na religião de um modo geral, grandes personagens que por causa do tempo e da prática, vem iludindo as pessoas. Onde as pessoas viajam, faz caravanas, romaria, procissão e vai lá e traz aquele homem porque o nome dele é não sei o quê de Deus. Aí descobre depois que ele abusa das mulheres. Mas ele era um grande personagem, respeito da mídia, os artistas. Não, aquele homem é um grande, aquele homem ali ele coloca a mão, ele faz cirurgia, que nem precisa pegar no canivete. Vai! São os mágicos das religiões. Não, mas aquele ali, não, aquele ali não tem jeito. Aquele ali você pode estar leproso, podre, se você vestir a camisa daquele homem. Se ele, ah, não, 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 irmão, basta só a meia. Levou a meia, está curado. Vai! Olha um aí. Tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem. E eles estão aí dizendo que era um grande personagem de Deus. Eu sou profeta. E você quer que eu seja pastor nessa manhã ou você quer que eu seja profeta? Aí o povo, profeta! Aí eles dizem, então diga aí, o número do chassi do seu carro é isso e isso. Sua identidade é isso. Adivinha tudo, só não adivinha o número da mega cena para ficar puto de rico e parar de enganar o povo. Para com isso, irmão. Mentirosos. Mágicos de púlpitos. Um, sete, um. Não foram aprovados por Deus. Deus não enviou esses homens. São mentirosos. Falsos profetas. Ah, o errado sou eu. O errado sou eu porque aqui não dá dízimo. Estava ali certo homem chamado Simão que anteriormente exerceram naquela cidade arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem de Deus. Dez? Um grande personagem. Ao qual o quê? Todos. Todos atendiam. Não, não, não. É como o abençoado falou aqui. Não importa o que o Jesus disse. Não importa o que Paulo falou. Não importa o que Pedro falou. Não importa o que a palavra fala. O que importa aqui é que o bispo fala. Oi, irmão. Não, não quero nem saber o que está escrito. Eu quero saber o que o meu pastor falou. Ah, é? Vai. Você é seguidor de homens? Por não sermos seguidores de homens, é que nós estamos aqui reunidos nesta manhã para aprender a seguir Jesus Cristo. Aprender a seguir a sua palavra. E ter vida. E vida com abundância. Ao qual todos de Samaria baixavam a cabeça. Era o homem da cidade. Era o profeta da cidade. Era o grande personagem. Todos atendiam. Ou seja, o que ele determinava, todos faziam. Ah, se era você, era ou não era? Vou viajar, pastor. Eu não liberei a bênção. Ah, vocês sabem disso. Eu não liberei a bênção. Ô, pastor, não está dando certo nessa igreja não. Vou para outra. Vai debaixo de maldição porque eu não dei carta. Aí vem o evangelho e diz, vós, sóis, carta, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não precisamos de aprovação dos homens, mas a de Deus. O qual todos atendiam desde o menor até o maior. Imagina a criança passando por este personagem. E ele colocando a mão na cabeça. O adulto passava. Senhor, posso comprar aquele campo? Peraí, deixa eu consultar aqui os tarôs. Os búzios. Os búzios, né? Assim está onde, meu? Os homens se ultrajando de homens de Deus. Eu vou jejuar 21 dias. Depois, varão, eu te dou a resposta. Se você deve ou não deve casar com aquela. E o povo, sim, 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 sim. Eu digo isso! Opa, me escute aqui, ó. Porque eu fui vítima durante 4 anos. Não namorei com ninguém, não para querer ninguém, porque eles diziam, Deus prometeu e Deus vai te dar. Ah, não me deu não. Porque não foi Deus que tinha prometido. E eu tinha sido iludido. Aí, um dia, Deus abriu os meus olhos. E Deus me deu. Eu. Quando Deus abre os olhos, quem dá é Deus. Mas eu tinha sido iludido durante o tempo. E nesse tempo que eu estava sendo iludido, meu irmão, nada dá certo, né? Porque você está sendo enganado. Você não dá um passo, porque você está dominado debaixo de uma influência, de um governo, de um principado e de uma potestade. Que é esse o sentido. Alguém que te impõe regras. Alguém que te domina. Alguém que exerce poder sobre a tua vida. Mas aqui, quem exerce poder na tua vida é o Espírito Santo de Deus. O qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Dizendo, este é a grande virtude de Deus. Viu? Ele era um mágico. Enganador. Mas as pessoas não viam ele como um mágico enganador. As pessoas viam ele como uma grande virtude, poder de Deus. As pessoas diziam assim, homem, é um poder de Deus na terra. Terra! Esse homem aí, meu irmão. Quando ele fala, essa irmã do cocózinho de fogo. Se não for o cocózinho, eu não tenho poder. Mas se tiver com o cocó, pode ser prostituta, pode andar de qualquer jeito. Mas tem o cocó! Nada contra o cocó, tá bom? Mas contra a idolatria por trás do cocó. Esse homem pode ser um miserável, ladrão, prostituto, compra, não paga. Ah, meu irmão, mas se ele... Eu não tenho não, hein? Mas se ele mostrar aquele sapato vermelho avernizado. Ah, aquele terno, cor de papel alumínio, meu irmão. Ah, meu irmão, e se ele tiver com a toalha ainda vermelha. E ele fizer... Ai. Aí o povo é iludido por isso, achando que é uma grande virtude, poder de Deus. Que poder de Deus, irmão? Paulo disse que o poder de Deus opera em... Vós! Em nós que opera o poder de Deus. Seja, seja você o poder de Deus. Na terra. Porque é em nós que opera o poder de Deus. Este é a grande virtude de Deus. Era o que as pessoas que estavam sendo induzidas ou iludidas há muito tempo enganadas, Diziam acerca dessa pessoa. Vamos lá. 11. Atos 8, 11. E atendiam, todos atendiam, meu irmão, imagina. Uma cidade escrava de um homem. Até que um dia, Deus enviou o Filipe naquele lugar e os apóstolos e acabou com aquela palhaçada. Até que um dia, Deus levantou esse ministério aqui e não vai ficar só aqui não, irmão. São vocês, nós somos esse ministério. Nós representamos, e quando eu digo ministério, nós representamos o evangelho da graça de Deus, para tocar trombeta. Tapar a boca dos contraditores. E dizer que Jesus Cristo reina, que Ele é Senhor da sua igreja. Que homem não pode dominar, homem não pode manipular, homem não pode iludir a igreja de Jesus Cristo. Pedro disse, apacentai o rebanho de Deus com cuidado, tendo zelo, se colocando como exemplo. Não por ganância sobre o rebanho, não como sendo propriedade dEle. Porque foi Jesus que o comprou com o seu próprio sangue. Vocês não sabem o temor que eu tenho de preparar um sermão e vir para aqui nessa manhã, anunciar para vocês. É de qualquer jeito, é de qualquer forma, ler o versículo e falar não. Porque eu estou tratando com família espiritual. Eu estou tratando com o povo de Jesus Cristo. Que agora com o meu entendimento, com o conhecimento que nós temos. Ah, meu irmão. Se eu for agir de má fé com o povo de Deus, quem vai receber a disciplina, sou eu. Mas lá tem engano. Lá tem, lá fora tem tudo isso. É como o irmão falou, né? Ele teve que escrever lá. O que é que eu vou falar? Vamos perguntar que para ser obreiro eu tenho que falar em língua. Então eu vou falar. Ah, eu fiquei também quase oito anos falando essas coisas. Eu vi os outros falando e começava a falar. Ah, é o Sogora é uma grande virtude de Deus. Ele até interpreta as línguas. É mentira, irmão. Não estou dizendo que são todos mentirosos, não. Existe muita pessoa sincera. Muita gente sincera lá. Mas que infelizmente como um papagaio ouviram os outros falando e começaram a falar. E não entenderam que línguas estranhas na Bíblia é falar em outros idiomas sem nunca ter estudado. E eu não estou falando de uma coisa que eu não tenho prática porque eu já pratiquei. Eu sei do que eu estou falando. Mas Jesus nos libertou dessa mentira, desse engano que aprisionava o povo de Deus mostrando-se para as pessoas que você era mais poderoso. Que você tinha mais um são. Coisíssima nenhuma. Pegue a palavra e abra e venha me mostrar. Não tem. E como eles não tem, o que é que eles fazem? Nos bloqueiam, não falam conosco, viram as costas. Ou no mínimo vai falar mal de você porque não tem argumento bíblico para discutir com você. E atendendo, porque já desde muito tempo os havia o quê? Iludido com o quê? Com artes mágicas. Olha, ele iludia com artes mágicas, mas as pessoas diziam que ele era o quê? A grande virtude de Deus. Não, irmão, era mágica. Não, não. Você que está dizendo que é mágica. É a Bíblia que está dizendo que é mágica. Mas eu creio que não, não. Era poder de Deus. Não, irmão, aquele irmão estava na cadeira de rodas e levantou. Como é que não é poder de Deus? Pega também uma colher e entorta. Os mágicos fazem isso. Pega uma moeda e faz desaparecer. Sumir um relógio do pulso e aparecer lá no banco, não sei aonde. Eles fazem isso. E aí? É por isso que é virtude de Deus? Que é poder de Deus? Ou é obra de engano? Porque o verdadeiro, a verdadeira libertação, a verdadeira cura, tem que começar primeiro aqui. E daqui vai dominar todo o teu ser. Por isso que eu posso dizer que eu sou próspero, curado, abençoado. Porque tudo começa aqui. Nós não somos mais iludidos, porque os nossos olhos foram abertos e não veio para cá com artes mágicas em cima de púlpito, ainda que usando o nome de Jesus. Porque nós não vamos chamar de poder de Deus. Porque nós sabemos que o poder de Deus opera em nós. Olha lá. Atos 13, 6. Olha outro personagem aí, irmão. Ah, mas eles enganavam porque eles tinham uma... Não, irmão, eles enganavam usando o nome de Deus. Atos 13, 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo o judeu. Ela é judeu, está lá naquele povo. Acharam certo o judeu. É o quê? Mágico. Falso profeta. Chamado o quê? Bar Jesus. Pega a tradução, você vai entender aqui, ó. Filho de Jesus. Ele era mágico. Falso profeta. Mas tinha o nome de quê? Filho de Jesus. Aí tem um que vem com o nome aí. Não sei o quê de Deus. Não sei o quê de Cristo. Que Cristo, irmão? Ser de Deus, ser de Cristo, não está no teu RG, não, meu amado. Está no teu espírito. Ser de Deus, ser de Cristo, não está no tempo que tu construiu na religião, como o abençoado ali ministrava. Ser de Deus, ser de Cristo, não está em um diploma na parede. Eu sou pastor, consagrado no curso de teologia, da faculdade. Nada disso, irmão. Ser de Deus, ser de Cristo, está no teu espírito. É quem você é em Cristo. Porque Ele já te escolheu. Antes da fundação do mundo, predestinou em amor. Em Cristo Jesus consumou aquela eterna salvação e te chamou no tempo dEle. Aleluia. Mas Ele era um falso profeta, mágico, chamado Bar Jesus, filho de Jesus. Olha lá. Sétimo. O qual estava com o proconso, Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo. Olha que interessante. O falso profeta, o mágico, o Bar Jesus, andava com o proconso, Sérgio Paulo. Só que o Sérgio Paulo, amado, assim como vocês, tinha olhos iluminados. E já não estava caindo mais no 171 daquele falso profeta. Quando Ele viu Barnabé e Saulo, Ele, ó, vem cá. Barnabé e Saulo, sente aqui comigo. Pregador, que negócio é esse de graça? Me explica aí que eu não sei. É porque tem gente que nunca quer sentar para aprender. Só quer sair da emigrino. Por que não para para sentar e ouvir e aprender? Eu costumo dizer, amado, não adianta você passar aí na frente e ouvir uma palavra solta, um texto isolado e sair nos chamando de herege. Senta. Ouça a voz do Espírito e aprenda. Não seja como Marta, que estava ansiosa, Jesus dentro de casa, e ela cuidando de lavar os pratos, na hora que era para ouvir a voz do Mestre. Ai, detalhe, não queria sentar para ouvir e ainda estava incomodado com aqueles que estavam sentindo, sentado, assistindo, ouvindo Jesus falar. Nossa, eu estou aqui te servindo. O senhor não está vendo que eu estou preparando um chazinho aí para o senhor, não? O senhor não está vendo aqui que eu estou arrumando aqui as mesas, estou lavando os pratos, não? Eu estou aqui te servindo. Ai, essa, minha irmã, fica aí nos teus pés sentada. A resposta de Jesus. Por que estás inquieta, ansiosa, Marta? Afadigada? Esse não é o momento para você ficar aí ansioso, pensando que você vai comer daqui a pouco? Esse é o momento para você parar um pouco e ouvir a voz do Espírito. Ah, irmão, mas eu ouço a voz do Espírito todo o tempo, porque o Espírito de Deus está em mim. É, eu tenho certeza que Ele está em você. Mas não é em todo o tempo que você vai parar para dar uma atenção especial a uma palavra que vai cortar. que vai gerar, que vai gerar vida, que vai esquadrinhar o teu ser. Não é todo o tempo. E não vem para se eliminar o que não é. Não é todo o dia que você vai parar e o Espírito Santo vai ministrar exatamente o que Deus tem ministrado, onde você para para analisar, para estudar, para aprender. É diferente, irmão. Então valorize, valorize os momentos que o Espírito Santo reserva para você. E Maria, ela soube valorizar e ela prestava atenção naquilo que o Espírito Santo, Jesus Cristo, falava. E ela não ficava afadigada. Então esse homem, o Sérgio Paulo, ele era prudente. Jesus disse, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente, atento. Seja prudente. Esse homem aqui, ele era prudente. Ele prestava atenção, ele examinava. Jesus disse, examinai as Escrituras. Não coma de qualquer forma. Não dê amém em tudo que um homem com microfone fala na frente de um púlpito. Examine as Escrituras. Paulo estava pregando e os bereanos, lá nos pergaminhos. Espera aí, deixa eu ver. Ele falou isso, deixa eu ver se está escrito assim mesmo. Prudência. Para não ser enganado por vento de doutrina, por homens com Bíblia na mão manipulando a palavra. Então o Sérgio Paulo, ele percebeu que aquele bar Jesus, falso profeta, mágico, ele era um enganador. Ainda que andava com ele. Tem gente que não larga a amizade, porque é amizade antiga. Cuidado, pode estar se levando para o engano. Então presta atenção naquilo que o Espírito fala. Homem prudente. Este chamando a si, Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de quem? De Barnabé e Saulo? Deus. Eu não estou te chamando essa manhã para ouvir a palavra do irmão Elcio. Eu não tenho palavra. Eu não tenho a palavra de Deus, eu tenho a minha palavra. Eu não estou te chamando para você ouvir a minha palavra. Eu estou te chamando para ouvir a palavra de Deus. Quando o proconso chamou Barnabé e Saulo, ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Porque engano na vida dele, ele já tinha, que era o falso profeta. Engano na vida dele, ele já tinha, que era aquele mágico enganador. Mas ele queria agora ouvir a palavra de Deus. Nós cansamos do sistema religioso. Nós clamamos por ouvir a palavra de Deus. Olha lá. Tem mais? Oito. Mas resistia-lhes, Elimas, o encantador. Porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o proconso. Então, quando ele chamava Barnabé, quando ele chamava Paulo ou Saulo, para ouvir a palavra de Deus. O encantador, o falso profeta, Bá Jesus, Elimas, que assim interpreta o seu nome. Ele procurava apartar da fé o proconso. Ou seja, agora que o proconso queria estar na fé. Não na fé do outro, mas a fé em Cristo de Deus. Ele procurava apartar. Não vai ser diferente na vida de vocês. É, vai mandar os ex-pastores de vocês na casa de vocês. Vai mandar irmão lá de outros ministérios buscar vocês. Ai, irmão, cuidado. Eu vi esse negócio aí, cuidado. É assim que eles fazem. Eles procuram apartar da fé. Aqueles que foram libertos por Cristo. Ah, não é bem assim não. Pera aí. Porque nos últimos dias, vai lá nos últimos dias de quem Paulo estava falando, irmão. Para de jogar para o futuro uma coisa que aconteceu no passado. Então, eles procuravam apartar da fé. Olha lá. Atos 17 e 19. É, tem mais aí, ó. E tomando o levaram ao areópago. Uribe canta. E tomando o levaram ao areópago. Dizendo. Podemos nós saber que nova doutrina é esta? É essa? De que falas? Então, Paulo chegou em um certo lugar. E está lá aquele povo, irmão. Aquele povo envolvido com religiosidade. Com misticismo. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho. Quando Paulo começou a pregar Jesus. Eles pegaram o Paulo. Vem cá, vem cá. Você pode falar mais claramente acerca dessa nova doutrina aí. Que nós nunca ouvimos falar? Olha lá. 20. Pois coisas estranhas. E o Evangelho, viu? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. É estranho para quem está no sistema. Que negócio é esse, irmão? Aqui não batiza nas águas? Não, irmão. Por quê? Porque nós fomos batizados no Espírito. Aonde? Na morte de Jesus. Está onde? Na Bíblia. Nique capítulo. Romanos. Aonde? Capítulo 6. Aonde? Versículo 6. É versículo 3. Mas, irmão. Que negócio é esse aqui? Não dá dízimo. Não, irmão. Não dá dízimo. Por quê, irmão? Não dá dízimo. Porque eu não sou da tribo de Levi para receber. E você não é judeu para dar. E primeiro, tu não é circuncidado. Mas, irmão. Que negócio é essa heresia? Então? É novidade para você. É coisas estranhas para você. Então, Paulo. Pregando o Evangelho. Eles disseram assim. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Não, espera aí. Nós estamos aqui acostumados a ouvir isso. Campanha de Golias. Derruba Golias. Dá sete voltas. Derruba a muralha de Jericó. Que roda, roda, roda. E nunca cai, né, irmão? Eu já fui de lugar que já rodei essa cidade de Jericó. Não sei quantas vezes. Nunca caiu. É porque já caiu lá, né? Já caiu. Nós sabemos que já caiu. Mas, para os evangélicos de hoje, não cai. Faz de conta que caiu, mas não caiu não. Porque mês que vem tem outra campanha. Vamos para a campanha. Vamos para a campanha forte de Davi. A campanha das pedras. Oh, irmão. Davi já derrubou Golias. Mas é o Golias da tua vida. Mas não tem um Golias na minha vida. Eu estou na minha vida. É Cristo. Mas faz de conta que tem Golias. Não faz de conta nada. Você tem o Espírito Santo na tua vida. E maior é o que está em você do que o que está lá fora. Mas e as maldições? As maldições? Leia a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele levou sobre si, no madeiro, as nossas maldições. Ah, mas você quer dizer que você é perfeito. Eu não sou perfeito na religião. Em Cristo, eu sou perfeito. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estás perfeito nele. Que é o cabeça de todo o principado e potestade. Ai, irmão. Tu quer dizer que tu não tem pecado. Eu sou falho. Eu erro. Mas pecado para me condenar diante de Deus? Não. Por quê? Colossenses 2, 14. Ele rasgou o escrito? Ou não rasgou? Nós confessamos que rasgou. Então, é coisas estranhas que nós trazemos aos ouvidos do sistema. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Ai, Paulo, tudo bem. Vamos lá. Quer saber? 21. Olha o que ele disse. É o que Paulo disse. É o texto, né? Que é Lucas que escreveu o ato. Pois todos os atenienses e estrangeiros e residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam. Se não de dizer e ouvir alguma novidade. Era um mistério só naquele lugar, irmão. Esse que Deus está me falando. Esse que Deus está me mostrando. E a varoa do cocó de fogo. E o varão desce. E o varão sobe. E o anjo da mão furada está passando por aí. Que anjo da mão furada, irmão? Ele ressuscitou. Ele não é mais homem da mão furada. Ele é Jesus Cristo. Rei de reis. E Senhor dos senhores. Ah, mas eu vi. Tu viu, mas não me convence. Porque que me convence é Jesus Cristo. Aí teve uma abençoada que nos acompanha no YouTube, né? É partido do contra. Tudo bem. Ah, esse abençoado está dizendo aí que o diabo não ataca. Que o diabo não pega. Que não tem sombração. Que não tem isso. Eu quero ver ele dormir em um lugar escuro. Ele ver os úteros. Ká, 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 ká. Eu lembrei do meu irmão. Do meu irmão do sistema. Que foi orar três horas da manhã. O pata-pata caiu da estante. Ele sai de baixo do satanás. É porque eu estou orando. Ora aí, a barata passa voando. Você já chama de demônio? Todos os atendienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. O povo só quer novidade. O povo não quer evangelho. O povo quer novidade. Fez aquilo, não deu certo. Vai para outra. Aquilo não deu certo. Vai para outra. Aquele pastor não deu certo. Eu vou para outra igreja. Aquela igreja é fraca. Eu vou para a que tem poder. A que tem poder não prestou. Eu vou para aquela outra. Aquela não é. Eu vou para aquela que dá dinheiro. Ah irmão, todo mundo vai para todo lugar, mas só não vem para Cristo. Só não vem para Jesus. Olha lá, 22. Tem 22? Aí ó. E estando Paulo no meio do aerópago, agora eu falei certo. Disse, homens atendienses, em tudo vos vejo um tanto que supersticiosos. É irmão. Paulo disse, vocês são supersticiosos. A igreja está debaixo desse sentimento aqui ó. Filhos de Deus, supersticiosos. Pastor, ora por esse copo com água. Aí como os lobos com Bíblia na mão já sabem, não levam mais nenhum copo. Já levam um galão de 20 litros para ungir no monte. Isso é o quê? Superstição. E a rosa? Não tem poder. Ah irmão, tu que está dizendo que não tem poder. Eu fui na igreja e o pastor me deu uma rosa, irmão. Presta atenção. Olha, olha a mágica. Eu fui para a igreja, o pastor me deu uma rosa. Linda, né? Colheu lá. E tem uns que plantam até atrás do altar. A rosa, linda. Chega que estava molhadinha, né? Molhado de manhã, para dar logo de manhã cedo para enganar o povo. Aí pegou, cortou lá a rosa linda. Irmão, segura a tua rosa aí, a rosa é da bênção. Mas segura na mão esquerda, na direita, segura o envelope. Sim, tudo bem. Vamos continuar. Aí nós vamos orar e as enfermidades que estão na tua casa. Os demônios que estão debaixo da cama, debaixo do armário, no ventilador, na televisão, no micro. É tanto demônio que está nessas coisas, irmão. Esses demônios vão ser atraídos todos para essa rosa. Pastor, e qual o sinal que eu vou saber que os demônios foram atraídos para aí? A rosa vai murchar. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, irmão. Aí tem gente que vem com a rosinha murcha. Ó, meus irmãos que vão me ouvir. Eu não estou criticando, não. A gente fala em um tom de brincadeira, mas é sério a coisa, irmão. Eu estou falando isso porque eu já vi gente com um pedaço de graveto dentro da Bíblia. Dez anos. Tanto tempo, com um pedaço de folha seca dentro da Bíblia, porque murchou é sinal que tudo foi atraído para ali. Aí tem uns que são mais supersticiosos ainda. Aí vai dar um valor para o pastor levar para queimar lá em Israel. Engano, mágicos. Falsos profetas, enganadores. E usando o quê? Nome de Jesus, porque ninguém vai dizer. Eu sou o capeta. Ninguém vai dizer isso, irmão. Vai dizer que é de Deus, Joaquim de Deus, não sei quem é de Deus. Príncipe de Deus, o profeta de Deus. Vão dizer que é isso mesmo. Vocês estão pensando que eles vão usar aqui o nome. Eu sou um vaso de ira. Eu sou um joio. Eu sou um bode. Eu sou um anticristo. Nada disso. Ou contra o evangelho. Não. Eles vão usar a palavra de Deus. Porque eles entenderam que usar a Bíblia para manipular as mentes das pessoas é um bom negócio para enriquecer. E por isso, meu amado, ó. Que estavam lhe treinando para isso. Mas Jesus te libertou. Agora é a graça. Agora é para libertar. Recebeste de graça. De graça. Dai. Paulo disse, vocês em tudo, são supersticiosos. O povo não cansa. Não cansa de enganar e não cansa de ser enganado. É envelope, é cadeira, é rosa, é lença, é toalha, é bloco, é sabão em pó. Ó, o meu Deus, Chico, me dá uma... É tudo esse povo vem de nome do evangelho, irmão. Não tem nada de Deus, irmãos, abre os olhos, isso não existe. Vamos lá. Olha aí, ó. Voltando lá, ó. Vocês foram enfeitiçados. Quem vos fascinou vocês? Aí Paulo continua o sermão. Gálatas 1,6. Maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou o quê? A graça de Cristo. Você foi chamado na graça de Cristo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, não existe mais lei. É a graça. Você não está antes de Jesus de Nazaré, você está depois da cruz. Depois da cruz, você foi chamado na graça de Cristo. Quando alguém tentar aplicar a lei de Moisés para você, você diz, não aceito, não recebo, porque eu estou na graça de Cristo. Dízimo, lei, monte, lei, jejum, lei, Jesus fez, cumprindo a lei. Eu estou na graça de Cristo. Ninguém vai me fascinar, ninguém vai me iludir, ninguém vai me seduzir, eu não vou ser atraído. Mas os gálatas foram, e muitos estão sendo. Maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro o quê? Outro evangelho? Olha lá, sete. O qual não? O qual não é outro, mas há alguns demônios. Que demônio, irmão? Mas há alguns, é pessoas, mas há alguns que vos inquietam, irmão. Tem gente que está inquieta e vai querer inquietar vocês. Alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, eles vão te apresentar um outro evangelho. O qual, Paulo disse, não é outro. Mas algumas pessoas que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus. E o que é transtornar o evangelho de Jesus? É eles dizerem, por exemplo, essa graça é uma desgraça. Eu não acredito nessa graça. Aí, quando Paulo olhou para Pedro e disse, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E ele não morreu em vão. Olha lá. 5.1. Gálatas, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Fique firme, irmão. Fique firme na liberdade com que Cristo vos libertou. E não volte, não torne a se colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Jesus, no tempo de sua carne, no seu ministério terreno, Mateus 11.28, ele já dizia para os judeus, vinde a mim, vós que está descansado, oprimido. Oprimido por quê? Pelos fariseus, que mandavam o povo viver a lei, sendo que nem com um dedinho eles moviam o jugo, que era muito pesado. Então Jesus disse já para aquele povo, vinde a mim, vós que está descansado, oprimido e sobrecarregado, que eu, Jesus, não é o pastor, não é o padre, não é o homem, não existe homem na graça, é o Espírito Santo, é Jesus. Que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei. E acharei descanso para as vossas? Em Jesus você está no descanso de Deus. Agora não volte para o jugo de escravidão. Permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Liberdade em Cristo não é porta larga. No mesmo capítulo, no versículo 13, ele disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ah irmão, essa igreja é porta larga. Porta larga o quê irmão? Porta larga é as tuas concupiscências. É os teus desejos. Liberdade de culto, liberdade em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o senhor da igreja, a cabeça da igreja. O véu do templo se rasgou. Você não depende de um homem para intermediar teu relacionamento com Deus? Porque hoje você fala livremente, diretamente ao Pai. Isso é liberdade e permaneça firme. Para quê? Para que você não seja manipulado e direcionado pelos homens. Olha lá. Galatas 5, 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Você está pensando que quem te enganou por muito tempo vai passar impune? Não diante de Deus. Uma hora a casa cai, irmão. Uma hora a disciplina. Se é filho de Deus, a disciplina chega. Porque Deus corrige o filho que ama. Agora, se é vaso de ira, a sentença já foi decretada. Já foi, acabou. Serão queimados. O juízo já está sobre eles. Morreu, acabou. destruídos, banidos da face de Deus, não verão o Senhor, porque eles não eram de Deus. Agora, se forem de Deus, e estão agindo de má fé sobre a vida do povo de Deus, sejam eles quem forem, sofrerão a condenação. Próximo. Segunda Coríntios 11,4. Segunda Coríntios 11,4. Porque se alguém for pregar-vos outro o quê? Presta atenção. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou seja, se você receber informação, outro Espírito, Espírito ali é traduzido como sopro, ou outra doutrina, outro ensinamento, que não recebestes, porque o que você recebeu foi um santo. Há um santo que vem do alto, que habita em vós, e não tem necessidade de receber um outro santo, porque é um santo que vem de Deus, permanece em? E direciona vocês em toda a verdade. Mas se vocês receberem outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão, sofrirei. No versículo 3, Paulo disse, eu temo, para que assim como a serpente enganou e seduziu Eva, vocês, corintios, não sejam também, de alguma forma, enganado, atraído, enfeitiçado, e vocês passem de Cristo, para outro Jesus, para outro Espírito, e para outro Evangelho, porque se vocês passarem para outro Jesus, para outro Espírito, e para outro Evangelho, o qual não é outro, vocês com razão vão sofrer, e é por isso que tem gente sofrendo, porque quer viver outro Jesus, que Jesus? A primeira manifestação de Nazaré, querem viver outro Jesus, que Jesus? O Jesus apresentado pelo sistema religioso, que se você não der 10%, você está roubando a Deus, que Jesus? O Jesus, que você perde a salvação, se você domingo que vem, não estiver aqui, porque aqui é a casa de Jeová, isso é outro Jesus, porque o Jesus que nós pregamos, diz que com o único sacrifício, Ele te aperfeiçoou, para sempre, com razão sofrereis, próximo, segundo Timóteo 4,3, porque virá tempo, Paulo estava falando para aquele tempo, dentro da geração que Paulo estava vivendo, e aquilo já estava acontecendo naquele tempo, de verdade nós podemos extrair algo para nossos tempos, por quê? Porque também existem esses, neste tempo, porque virá tempo, em que não suportarão a sã, o que é a sã doutrina? É a doutrina interna da igreja, mulher, mulher aqui não pode fazer as axilas, homem aqui, se não tiver barbeado, não entra no reino de Jeová, não, isso é usos e costumes, isso é escravidão, de um sistema corrompido, religioso, porque a sã doutrina, é o evangelho de Jesus Cristo, porque virá tempo, em que não suportarão, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si o quê? Doutores conforme as suas próprias, esse pastor pregou esse negócio, eu não gostei, eu vou atrás de outro doutor, eu vou atrás de outro pregador, porque eu quero ouvir um pregador, que satisfaça o meu, aqui você não vai encontrar viu, tá bom? Então eu já vou logo dizendo, tá bom? Se você veio para aqui, sentou, ô irmão, atravessei a cidade para estar aqui nesta manhã, porque eu quero ouvir uma palavra sua, que venha satisfazer, ou acalientar o meu ego, não vai encontrar nesse lugar, aqui você só vai encontrar, espada de Jesus Cristo, palavra, evangelho, e como eu sei que esta palavra, não volta vazia, ela vai curar tua alma, ela vai te libertar, vai produzir alegria, descanso no teu coração, mas você não vai encontrar alguém aqui, para passar a mão na tua cabeça, e te dar o que você quer, mas o que você precisa, é o que nós precisamos, Jesus, mas eles amontou para si, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, eu quero ouvir aquilo que me agrada, então vá para outro canto, conforme as suas próprias concupiscências, quatro, e desviarão os ouvidos da, voltando o que? história, as fábulas, então, eles não vão suportar, são doutrina, e hoje também não é diferente, então eles vão desviar, os ouvidos da verdade, e vão voltar, as fábulas, as histórias, histórias, dentro de um contexto, judaico, irmão, por que o senhor aqui não fala de Zaqueu subindo na figueira, porque é fábula, mas não aconteceu, claro que aconteceu, mas é doutrina para a igreja, não, é uma história, eu posso ler, posso aprender alguma coisa, mas não é doutrina para a igreja, irmão, por que o senhor não fala de Davi, é história de Davi, por que o senhor não fala do jejum de Daniel, porque já diz, jejum de, não é meu, mas o de Jesus, jejum de, Jesus não é meu, o meu eu estou no Evangelho, eu estou na graça de Deus e Cristo Jesus, e eu não voto para as histórias, para as fábulas, as genealogias, não irmão, você não foi chamado para viver fábulas, você foi chamado para viver o Evangelho, novidade de vida, boas novas, mensagem pós calvário, as pessoas levam 20, 30 anos dentro das chamadas igrejas evangélicas, fazem teologia, estudam, se dedicam, seminário, para depois, como o irmão falou, um voto de 20 anos, né irmão, depois descobri que foi em vão, foi sacrifício de tolo, eu estou falando porque ele já falou para mim, fez tanto e não prosperou, mas não estava fazendo, mas agora, prosperidade de Deus na tua vida, nas nossas vidas, porque agora você faz agora, com a mente em Cristo, eles votam as fábulas, porque eles desviam os ouvidos, da verdade, vamos lá, e a preocupação de Paulo era essa, olha lá, Colossenses 2,14, e digo isto, faço da palavra de Paulo, nesta manhã, as minhas palavras, e eu digo isto, para que ninguém, vos o que? vos engane, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mágicos, e digo isto, para que ninguém vos enganes, com palavras o que? persuasivas, palavras que convencem, irmão, por isso que Paulo falou, para os coríntios, que as más conversações, corrompem, os bons costumes, então Paulo disse, digo isto, para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas, 8, Colossenses 2,8, tente cuidado, tome cuidado, tenha cuidado, para que ninguém vos faz o que? presa sua, as pessoas fazem isso, você, nós já fomos, presa do sistema, presa do sistema, não dá um passo, se o líder não disser vá, quantos aqui, eu tenho certeza, quantos aqui, algum líder religioso, já disse, irmão, sai desse emprego, esse emprego não é de Deus, por que pastor? é porque o patrão é maçom, entendeu? é disso, não viaja não, irmão, não viaja por que? porque eu tive um sonho com você, um acidente de carro, e as pessoas ficam presas, por causa de um sonho, se eu fosse hoje, de estar preso, por causa de sonho, você nem aqui me via, de tanto medo, que a cada sonho, cabuloso que a gente tem, na nossa consciência, subconsciente, tudo que a gente já viveu, no mundo, nas ditas igrejas, palavras que nós já ouvimos, fica tudo no nosso subconsciente, vem a memória, você está dormindo, e vem, aqueles vultos, aquelas coisas, e o povo atribui tudo, a espíritos, tem de cuidado, para que ninguém vos engane, para que ninguém, vos faça presa a sua, por meio de filosofias, e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? dos homens, segundo os rudimentos de quem? do mundo, e não segundo Cristo, então eles vêm, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento, do mundo, e não segundo Cristo, irmão, esse mês tem marcha para Jesus, todo mundo da igreja, eu disse, eu sou líder, vocês tem que obedecer ao líder, eu disse, todo mundo, com tênis, escreve lá, quem não já fez isso? escreve lá o nome, do teu problema, lá no papelzinho, e coloca debaixo da meia, e vamos marchar, traduzindo, vamos para o carnaval gospel, porque Jesus não mandou fazer nada disso, vaidade, coisa da carne, mas atribui a Cristo, irmão, sexta-feira forte no monte, todo mundo buscando o Espírito Santo, porque eu estou suspeitando, que os irmãos não tem ainda, ah herege, aí os irmãos, baixam a cabeça, e vão atrás desses homens, aí o marido é crente, crente não, é religioso, ele vai, a mulher ficou em casa, quando chega em casa, o pau quebra, a mulher ficou sozinha, e o marido no monte, buscando poder, outra é a mulher, a mulher vai atrás do pastorzão, e o marido em casa, cheio de cachaça, quando ela chega no monte, três horas da manhã, abafando que está cheio de Deus, porque o pastor disse que no monte, ela ia receber o poder de Deus, chega em casa, ela recebe um monte, mas é de tapa, aí o que ela vai fazer de manhã, eu não posso prestar queixa, porque Jesus disse que não pode separar, mas pode ir para o monte, buscar o poder de Deus, Jesus disse que não pode separar, aí ela vai para o pastor, o pastor disse, irmão, o diabo se levantou, isso é porque a irmã está nos caminhos certos, é porque a irmã está buscando Jesus, e aí o diabo, incorporou lá no seu marido, e bateu, não foi nada disso, o diabo do marido, a carne agitada, bateu, porque o marido queria carinho de madrugada, não encontrou, estava com frio, e a mulher no monte, buscando o poder de Deus, e aí as vidas são destruídas, irmão, vidas destruídas, pessoas até hoje pagando preço para resgatar pai, filho, mãe, aí os filhos estão na droga, eu vou orar, eu vou me sacrificar, eu vou no monte, eu vou dar 30% do meu dízimo, eu vou dar meu tudo para a igreja, eu venho na minha geladeira, eu venho na minha casa, eu dou meu carro, eu dou tudo, porque eu quero ver meu filho, o liberto, e aí fica os mágicos lá, vem aqui, dá uma cheiradinha aqui, vai, vai, cheira, cheira, quer de novo? Simplesmente, palhaçada, tem umas que o teatro é tão mal feito, que chega o personagem e fica dando risada, é mágico irmão, cheira aqui, cheira aqui, tem vontade de cheirar de novo? Irmão, por que o senhor fica falando isso? É porque alguém vai ter que falar, e eu tenho peito para falar, porque se eu não falar vocês, ou outros irmãos que vocês conhecem, vão continuar sendo enganado, alguém vai ter que falar, não fala não João Batista, senão vão cortar a tua cabeça, ele teve que falar, João Batista teve que olhar para o rei, e dizer, larga a mulher do teu irmão, ainda que curte a cabeça, vamos ter que falar, esse ministério não é para covardes, e quem disse, não sou eu não, é o evangelho, olha lá, já li todo não, já li, já li, vamos lá, próximo, 18, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto dos anjos, fica aí mesmo, porque você entrou aqui, eu já vi, eu já vi atrás de você, um varão de branco, é o que isso, é Paulo falando irmão, isso é o que, você está pensando que essa palavra está solta assim por acaso, está pensando que está aí por acaso, vamos ler de novo com os olhos iluminados, ninguém vos, o que é dominar, escravizar a pessoa, manipular, dominar, já está dizendo dominar, ter domínio sobre o outro, nem quando ele formou Adão, ele disse que era para dominar o outro, ele mandou dominar os animais, o outro não, mas Paulo disse que vem uns, para dominar o seu bel prazer, e eles vêm dominando como Paulo, com pretexto, mentiras, fingimento, pretexto de que? ajude essa obra, está sendo perseguido, isso é o que irmão? pretexto de humildade, vai lá nos sites, as viagens, tudo lá desfrutando dos sacrifícios dos irmãos, lancha, jatinho, Mercedes, fazendas, gado, mais o que? pretexto de que? quem está entendendo agora? é isso, é disso que eu estou falando, alguém vai ter que falar isso aqui, eu sou um coitadinho, me ajude irmão, me ajude irmão, a obra está passando de uma perrenga, vocês precisam financiar a obra de Deus, é irmão, se não tiver aí a espécie, a gente consegue aí uma maquinazinha aí, a maquininha né, a gente consegue uma máquina aí, tem até na Cielo, é irmão, é sério isso irmão, é tudo assim irmão, fingimento, pretexto de humildade, quando não é para pedir, ai Senhor, eu estou clamando, eu não estou nem aí, se vocês me veem chorando, me veem dando risada, mas eu faço tudo com um sentimento verdadeiro, porque eu conheço agora o Deus que eu sirvo, não para tentar impressionar ninguém, que nós não precisamos disso, seja quem você é, verdadeiro adorador, que adora em espírito e é verdade, pretexto de humildade, e culto dos anjos, eu já fui vítima disso, o anjo me falou viu irmão, segura porque o anjo me falou, ah o anjo também me falou, o Paulo disse aqui ó, que se descer um anjo do céu, para pregar outro evangelho, é o que? Maldito, cai fora, mas foi o anjo irmão, foi, mas foi Jesus irmão, eu fico com Jesus, eu não fico com o anjo, porque o ministério agora não é dos anjos, é de Cristo, é do Espírito, pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não, não viu mas fala, tive uma visão com você, não teve nada, é mentira, ah mas eu sonhei, então conte o sonho, não tem problema não, chegar para o meu irmão, tive um sonho com você e conta, sonho, Deus disse para a boca de Jeremias, o profeta que tem um sonho, conte o que? O sonho, mas o que tem a minha palavra, fala a minha palavra com, verdade, o que tem em comum a paia com trigo, ou fogo com a perna, a palavra de Deus é superior aos sonhos, as visagens, as visões, as mágicas, e tudo isso que eles inventam, pretexto, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde, em vão o que? Inchava, a mente está inchada, pratica tanto, que crê tanto, tem como verdade absoluta, estando de balde, inchado, nasceu o que? Carnal, compreensão, não é espírito, coisíssima nenhuma, é carne, vamos lá, cadê o horário? Efésios 4,14, o irmão, Efésios 4,14, e Paulo dava esses conselhos todos, para quê? Para isso aí, olha, porque Paulo dava esses conselhos todos, cuidado, pretexto de anjo, cuidado, ninguém domine você, souber o prazer, por quê Paulo? Para isso aí, para que ninguém, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, o que é um menino inconstante? Eu quero doce, não quero, eu quero suco, não quero, eu quero água, não quero, inconstante, Paulo disse que não quer que a igreja seja inconstante, para que não sejamos mais meninos inconstantes, Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas eu acabei crescendo, e deixei as coisas de menino, levados em roda, por todo o vento de? Pelo engano do diabo, pelo engano dos homens, que com o quê? Enganam o quê? Com astúcia, enganam os mágicos, os falsos profetas, dos altares, enganam com astúcia, fraudulosamente, eles maquinam, é como um abençoado dizer assim, quando eu estava lá, eu vendia sal, eu vendia arruda, eu vendia vassoura, eu vendia tudo, se eu quiser aqui, eu também passo até galho de pião roxo, eu digo, está no teu coração, está com vontade de fazer, eu não tenho um pingo de saudade, do que eu aprendi lá no sistema, é esterco, disse Paulo, nós falamos para libertar as vidas, porque eles enganam, fraudulosamente, próximo, Timóteo 4,1, mas o Espírito, expressamente diz, que nos últimos tempos, Paulo falando para aquele tempo, também tem hoje, apostatarão alguns da fé, se desvirão da fé, dando ouvidos ao quê? A Espírito o quê? Ali irmão, Espírito é demônio, não é pessoas, Espíritos enganadores, vocês vão entender, Espíritos enganadores, e as doutrinas de? Ensinamento deturpado, próximo, olha lá, pela hipocrisia de quem? É homem ou não é? Pela hipocrisia de homem, quem fala o quê? Mentiras, tendo cauterizado a sua própria? Fala tanta mentira, que eles acreditam na próxima mentira deles, na mesma mentira deles, eles mentem tanto, que eles já acreditam na mentira deles, quando eles falam a verdade, eles já tem dúvida, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, vamos lá, vamos encerrar, Tito, capítulo 1, versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores o quê? E o quê? Ah irmão, João 10, 10, porque o diabo veio roubar, matar, não é o diabo não, lá é o ladrão, é pessoas, é homens, porque o ladrão veio para roubar, matar, destruir, porque há muitos desordenados, faladores vãos, é tanta falácia irmão, e enganadores, eles enganam, eles enganam, principalmente os da circuncisão, circuncisão aqui, quem suscita a lei, que prega a lei, por quê? Se prega a lei, aí que está falando mentira, porque está pregando Moisés, Romanos 10, 4 já se cumpriu, o fim da lei é o quê? Cristo, para a justiça de todo aquele que não lhe crê, Gálatas 2, 16 já se cumpriu, nós somos justificados pela fé, não pela lei, porque pela lei, ninguém será justificado, então se eu prego a lei, circuncisão, eu sou um mentiroso, falador, vão, mas Moisés falou da lei, Moisés irmão, nós estamos em Cristo, na graça de Deus, amém? E encerramos o versículo 11, olha lá, para tapar mesmo a boca do contraditor, dos contraditores, aos quais, convém ficar quietinho, você receber a graça, e se colocar debaixo da cama, Jesus disse, não, pegue a luz e ó, é lá mesmo, é lá onde você está, no seu bairro, na sua cidade, no seu projeto, na sua faculdade, na sua escola, pega esta graça, que é a luz e ó, para que todos que passem por você, vejam a luz de Cristo, o conhecimento que há na tua vida, não, eu vou me ocultar, eu recebi a graça, eu vou me esconder, os quais, convém tapar a boca, homens o quê? Que transtornam, casas inteiras, ensinando o que não? Convém por torpe? Vamos tapar a boca, dos mentirosos, pregando, a palavra, da verdade, que concorda, amém? Graças e paz. Aplausos